Fala aí galera, beleza? Aqui tem mais outro vídeo pra vocês Dessa vez eu tô dando a gente pro canal 0.12.1 AlphaBureau11 Beleza galera? Vou deixar o download na descrição pra vocês baixarem E só isso mesmo Gostou, deixa o like e esquece Não quero perder nenhum vídeo E só isso Então, valeu, falou e tchau